Ele é carioca, tem 46 anos e sua charge escorre em um mundo com sempre um teor político, iniciativo e militante O nome dele é Carlos Latuf, está no Ceará pela primeira vez e nessa terça, às 18h30, estará na auditória do IFCE, Instituto Federal para a palestra Palestina, notícias de um apartheid e de uma luta Obrigado, Carlos, pela sua presença O prazer é todo mundo Primeiramente, vamos conversar um pouco do teu contato inicial com o trabalho da charge Em 1990, numa pequena gráfica, correto? Não, eu comecei em 89 numa agência de propaganda A Activa Activa, isso Só que o que eu fazia lá na época era ilustração, não era a charge Sim Então a partir de 90, na imprensa sindical, de esquerda que foi onde eu comecei a minha carreira como chargista Chargista? Porque aqui no Brasil existe uma diferença entre chargista e cartunista O cartunista é aquele cara que faz crítica de costumes Certo Guiada de cor, não sei o que, é o cartunista Já o chargista, ele tem a crítica política, é mais voltada para a política Certo Vamos, podemos conversar sobre o evento da Guarda da Próxima Terça-feira? Sim Assim, a importância desse evento para a cidade e para a discussão em torno do tema abordado Bom, está na pauta do dia essa coisa do Estado Islâmico, do terrorismo, do atentado ao Charlie Hebdo, aquela revista francesa E a questão palestina está inserida nessa situação E a gente estava até conversando anteriormente sobre como isso tem a ver com o cotidiano das pessoas Principalmente no movimento social E eu costumo dizer que tem tudo a ver Porque aquelas técnicas, aqueles instrumentos, aquelas armas que são utilizadas hoje quanto manifestantes nas ruas pela polícia militar Elas antes foram testadas por Israel contra palestinos Então, por exemplo, lá no Rio de Janeiro tem uma feira que é conhecida como a Feira da Morte Que é de fabricantes de armamento E lá você tem o Estado de Israel Todo aquele aparato de segurança que foi desenvolvido Que foi desenvolvido para ocupar e oprimir os palestinos É aplicado hoje a qualquer país que possa pagar, em qualquer rua Em qualquer rua Seja um blindado com um aparelho de ultrassom Seja um gás lacrimogênio mais potente Por exemplo, quando eu estive na Grécia Isso foi em 2010, se eu não me engano Em 2011 Eu participei de manifestações e o gás lacrimogênio lá era israelense Sim, né? Inclusive até o Brasil mesmo exporta gás lacrimogênio, espelho de pimenta para outros países Então essa tecnologia de repressão tem sido desenvolvida em lugares como apareceu Então por isso que esse debate, essa conversa vai ser boa para contextualizar essas coisas todas Para as pessoas entenderem que apesar dos conflitos estarem distantes Não estão tão distantes assim em um mundo globalizado Estamos ligados de certa forma Não se pode desassociar E eu costumo dizer o seguinte A repressão, ela está ligada Ela tem comunicação Ela tem vasos comunicantes Então se a repressão tem isso A resistência também deveria ter A solidariedade com os povos também deveria ser globalizada Então da mesma maneira que as polícias se comunicam Para compartilhar tecnologia de repressão A gente do movimento social também deveria se comunicar Para saber que experiências temos em outros países Para enfrentar esse tipo de coisa E dentro dessa proposta de comunicação e ligação com a cultura E com os outros povos Como foi para ti ver seu trabalho Ver suas charges usadas em outros contextos e em outras sociedades Tão distantes do brasileiro Pois é Já me perguntaram isso Por exemplo Quando eu fazia a chart sobre a primavera árabe no Egito As pessoas achavam gozado Como um brasileiro poderia se inteirar tanto assim Sobre o que acontece lá E por exemplo Eu costumo ser mais popular as minhas charges lá fora do que aqui Na Turquia, por exemplo Então vou participar de um evento agora em junho na Turquia Muito em função da popularidade das minhas charges lá Política, sobre temas de lá Então isso significa que com essa gama de ferramentas de comunicação que a gente tem hoje As chamadas redes sociais Para o artista, principalmente para um chargista que lida com temas da geopolítica É muito mais fácil estar em contato Agora, nada substitui a experiência de estar lá De estar lá Conversávamos há pouco sobre isso Exato Sobre a questão de estar lá presente Vivenciar Sentir aquele tipo de experiência Da mesma maneira que você tem estereótipos em relação aos muçulmanos e aos árabes As pessoas que falam da Palestina nunca tiveram na Palestina As pessoas que falam sobre Cuba nunca tiveram em Cuba Muitas coisas que as pessoas dizem sobre o Nordeste e o Sudeste São de pessoas que nunca botaram os pés no Nordeste ou no Sertão Nordestino Então é muito importante você ir e ver com seus próprios olhos e tirar suas conclusões Latuf, você correu o mundo Viu muitas realidades, muitas culturas E é a primeira vez que aporta em solo cearense Sim Rapidamente, como está sendo essa experiência que acho que não completou um dia ainda? Mas vai até quinta-feira, tem um evento agora na IFCE E você fica até quinta Rapidamente, como seria essa experiência? Rondar o mundo e pela primeira vez no Ceará Pois é, né rapaz Quanto observador atento da realidade, do cotidiano, da política É porque, olha só, tem algumas coisas que elas transcendem Elas adquirem um caráter pessoal Então, por exemplo, quando eu falo da questão Palestina Já não é mais uma questão distante para mim Eu estive lá em 98, eu vi Eu estive em campo de refugiado no Líbano, na Jordânia Eu vi como é que é Então não é uma questão distante, é uma questão pessoal É pessoal Então, isso que está acontecendo comigo aqui Que deveria ser somente uma viagem para participar de um debate Ele está tomando tons pessoais Porque o meu pai nasceu aqui no Ceará Então, aqui nessas veias, corre dois sangues Corre o árabe do meu avô por parte de mãe, libanês E corre cearense também, porque o meu pai nasceu em Ararindá Então, assim, a minha visita aqui tem essa característica De, claro, discutir a questão da Palestina Que é uma questão pessoal E também de fazer um resgate da minha relação com o meu pai Do meu passado Que também ficou muito embotado, assim A visão que eu tinha do Nordeste Sempre foi muito embotada Não só pela relação que eu não tinha muito boa com o meu pai Como também pela propaganda do Sudeste A gente lida com estereótipos nordestinos no Sudeste o tempo todo Então, cara, essa viagem aqui Ela é qualquer coisa menos ordinária É uma viagem especial Carlos, só agradecer pela sua presença Mas já acabou esse bate-papo Ah, não, vai ficar mais um pouquinho aí, ué Agradecer por esse bate-papo A equipe do TVDN agradece Agradecemos a opção Para essa nossa conversa Boa sorte no debate da próxima terça-feira E ao espectador da internet Muito obrigado por acompanhar aqui esse belo bate-papo Valeu Com esse homem tem dois sangres Um cearense e um árabe Exatamente, imagina, né? Imagina Muito obrigado, cara Valeu, irmão Muito obrigado E é isso Obrigado